Música Oi, domingo agora E a gente tá no carro A gente não, só eu e a bebê E o meu marido tá aqui num hospital Porque a avó dele tá internada Então ele veio trazer o avô dele pra visitar Olá, bebê Mas já tá tudo bem, ela já vai receber alta já rapidinho essa semana já Então tá tudo tranquilo E a gente tá esperando aqui eu e a bebê Que ele foi deixar o avô dele ali E agora eu vou trocar um livro que eu tinha comprado E daí cheguei em casa e o livro tava com as últimas páginas coladas Era um livro pra Elisa, bem bonitinho, um livro infantil, sabe? E os meus filhos estão na casa da minha sogra agora Os maiores ficaram jogando videogame lá E a Elisa eu trouxe Tá sentadinha na cadeira nova dela Chegou essa semana Ó, é da Baby... Baby Style o nome da marca E eu tô testando ainda Uma coisa que eu já não curti Desculpe, caiu Uma coisa que eu já não gostei foi o seguinte Mas daí eu andei procurando Isso é meio que normal em todas as cadeiras aqui É que não tem um porta-copo, né? Todo mundo fala Ai, mas que fresca, não sei o que Não é que é isso É que a Elisa, ela sempre tem esse copinho dela aqui de água E ela já toma Ela toma todo dia E eu encho esse copinho Eu encho e ponho inteiro Ó E ela sabe abrir e tal sozinha E eu encho de água E eu busco sempre fazer com que ela tome o copinho todo, sabe? Porque é importante acostumar a beber bastante água, né? Pra saúde e tal E eu gosto que ela tome todo o copinho Então eu levo pra cima e pra baixo E sempre tô oferecendo Que é água, que é água, que é água E eu gostaria que ficasse ali com ela, entendeu? Que tivesse um espacinho num cantinho ali Ou embaixo Eu vi que eu busquei E na verdade uma só cadeira que eu achei Que tem esse porta-copos Que é uma tal de Ferrari Da Ferrari E que tem um porta-copos assim Do lado, que sai de baixo assim, sabe? Olha lá E as outras eu não achei Então eu vi que é comum não ter porta-copos Daqui do Brasil, né? Porque eu vi outras Eu acompanho vários vlogs americanos Inglês e tal E lá já não Lá é comum ter o porta-copos, sabe? Nas cadeirinhas Então isso eu já não curti Mas eu vi que é uma coisa que é meio comum Então não tem que fazer muito O que eu vou procurar agora É ver se eu acho um porta-copos Pra colocar, tipo um externo, sabe? Eu já achei num site Um de pinça, assim Que você tem que pinçar Mas eu tenho que bolar Uma maneira de Da onde eu vou pinçar, sabe? É uma pinça, assim É tipo um empreendedor, sabe? E eu tenho que ver Onde que eu posso encaixar Pra poder comprar Porque eu também não quero comprar o negócio Daí não tem onde enfiar o negócio ali, sabe? Ia ser bacana Se desse pra encaixar Bem aqui Na onde ela pega Ali nos bracinhos, sabe? Naquele bracinho ali, ó Desce pra encaixar ali Ia ser bacana Ó, tá toda Troquei a bolsinha dela Como a bolsinha dela tava muito grande Ela tava levando pouca coisa Eu troquei pela lancheira Amor, você deixou O troço do alarme ligado E daí quando eu fui passar pro banco da frente Começou a apitar Só que ele apitou rápido Daí ele já parou Outra coisa Você não me deixou do celular Pra eu ficar conectada na internet Ah, não Fiquei mal aburrida Aqui sem tempo que fazer Eu falei, ah, vou verlogar, então Então tá, gente Agora a gente vai Ver esse negócio do livro Eu tenho que entregar um negócio Pra minha mãe também Ui, tô atrapalhando O marido, gente E daí depois Ó, já apareceu no meu celular ali Que tá logado na tua internet E eu fico pendurada na internet dele E eu não tenho Meu celular Então tá, gente Depois eu ligo de novo Beijo, tchau Oi, gente Então Tamo arrumando as crianças pra Pra dormir Então a bebê tá tomando banho E Os meninos estão jantando Já vão escovar os dentes E já vão deitar Eles já tomaram banho E é isso Aí de noite Eu quero ver Daí eu ligo vocês De novo Logo depois que eles Foram pra cama E a gente conseguiu Ainda passando no mercado Também Depois daquele Do último Do último Take Que eu gravei A gente ainda passou no mercado Trocamos o livro E passou no mercado rapidinho Aí pegamos as crianças Aí viemos pra casa Já fizemos a janta Meu marido fez a janta hoje E é isso E agora eu vou ver as crianças Estão só com a mão pra dormir Deixa eu fechar aqui E Daí eu ligo vocês Quando eles estiverem Já Na cama Minha decoração de páscoa Aí eu pus mais dois coelhos aqui E daí eu pus uma Uma árvore aqui Oi, gente Gente, então Agora eu vou jantar E as crianças já estão Ó Super bom Que o meu marido fez E tô vendo um negócio Super babaca Na TV Funk Já vou trocar Mas enfim As crianças já dormiram E agora é só relaxar um pouquinho Assistir um pouco de TV E se preparar pra segunda-feira Pra recomeçar O Paulo tá aqui Do meu lado A gente fala Se não ninguém merece Então tá Então um beijo E Ah, e também hoje Eu vou fazer o upload E fazer a edição Do vídeo de Infantil Que eu gravei hoje Então tá, gente Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau